A história de um homem que era apaixonado por uma mulher, quase que não existe isso na vida, né? Só que ela era uma mulher volúvel, ela não era fiel. Então, ele vivia atrás dela, pra cima e pra baixo, fazendo tudo por ela, e ela botava chifre nele, mas ele continuava, né? Ele sabia, mas gostava muito dela e continuava naquela vida. Questa abaixo, ladeira abaixo, encosta abaixo, na pendiente, na pendiente que está indo pro brejo, está indo pra baixo. Questa abaixo. Vai por ela de sombrero, tantas vezes esbozada, uma lágrima somada, eu não pude contener. E vai.